Fato do trecho MB1935 galera Tão me sentindo o Nene viu Ae galera Tô com a galuna do meu cagueiro Por que que eu tô me sentindo o Nene Mas será que eu vim sem camisa? Ah não Ae galera Por que que eu tô me sentindo o Nene A minha carreta tá ali atrás viu Que é isso que eu achei É assim né Quem tá amigo não morre pagando né Engatado aí A igrejinha aí atrás Ó meu caminhão vou ter que mexer nele antes Peguei o caminhão aí do meu vizinho que tá precisando aí Pra dar umas viajadas pra ele né Caminhãozinho bom demais Já foi lá em Patinga Voltei já tô carregado pra ir pra De Patinga de novo É isso aí né galera Tô fazendo um vídeo assim aí Assim Líder das tem um Tristou mais o